Há cá, há um mundo no céu de morte Lá do fundo de onde eu venho Os antigos chamam-lhe rei Por repente são desfortes É a pronúncia do norte Os tontos chamam-lhe torpe Eu espero que há outro fardo Os tontos chamam-lhe rei Do som eu vi que existiu Aponta sempre para a nota Em guerra, em bairro, nem corte Canta a pronúncia do norte E se há um pronúncio de morte Corre o rio para o mar Que riu! Sim! Sim! Não tenho barcaio, nem enro de mar Porque eu quero que meus nãos Tu e os teus raros vão te pousar Na gia, nas pétalas, as fontes secar Com o rio para o mar E há um prenúncio do mar Quatro portas à reta e guarda Quatro portas à reta e guarda Para o mar Ao da lado, estados bons, obrigado Ao cássero Ao coibador Ao cássero Ao coibador Ao coitão Ao limão Ao da lado Ao da lado Ao coibador Ao coibador Ao coibador Ao coibador Deus Muzinho